Meu Deus do céu! Ih, tá vindo pra cima, tá vindo pra cima! Isso aí, Paulinho, vai lá frente nos escoltando dos monstros. Tá limpo? Tem monstro aí? Acho que tem um barulho aqui, ó. Oi, pessoal! Vocês têm 5 segundos pra deixar o like e se inscrever no canal. 5, 4, 3, 2, 1! Que cara é essa? O que a gente vai fazer hoje, Paulinho? Eu não sei. Hoje não tem nada pra fazer, o computador tá ruim. Deu pane no computador. Perdemos todos os vídeos desse ano, né? É. O HD ficou ruim, hein? O que a gente pode fazer, Toquinho? Acho que a gente pode mostrar onde a gente grava. É, vamos lá mostrar onde a gente grava, então. É, só não reparem na bagunça. É, a bagunça é bagunça. Será que tem monstro no meio do caminho? Paulinho vai armado, né, Toquinho? Paulinho vai nos proteger. Quem é aquela dali na louça? É a mamãe? Tem olho ali! A mamãe tá fazendo comida. Ih, tem olho aqui, ó. Tem olho nos vigiando aqui, ó. O olho que tudo vê. Aqui, ó, pequena. E o pessoal tem que se inscrever no canal da mamãe, né, Toquinho? Também estaremos fazendo vídeos lá. Né, mamãe? É isso aí. Angélica Martins. Procura aí no YouTube. O link vai tá aqui embaixo na descrição. Tem muita coisa legal lá. É, tem muita coisa legal lá. Então vamos deixar a mamãe aqui fazer comida, lavar louça. E vamos lá ver? Vamos ver como é que tá a nossa bagunça lá. Isso aí, Paulinho. Vai na frente nos escoltando dos monstros. Tá limpo? Tá limpo? Tem monstro aí? Acho que tem um barulho aqui, ó. Já que você tá com a arma, você vai lá ver se tem monstro. Venha, venha, venha. Venha, venha. Vai lá ver se tem monstro. Entra aí. Tem monstro lá, Paulinho? Não. E aqui nesse quarto aqui? Também não. Então vamos lá pro escritório. Isso demora beça. Oi, senhor. Tudo bem? Não tenho paciência para esperar. E aqui é onde a gente grava os jogos. O que é essa fiarada toda aí, Paulinho? Parece que tem um ninho de passarinho. O nosso computador que eu tô consertando aqui. O nosso HD queimou. Aí o Paulinho veio aqui pra baixar um jogo. Tá baixando qual jogo aí, Paulinho? Tá um dia baixando isso daí. Ah, que a gente vai jogar isso aí? Será que o pessoal vai gostar? É só eu jogar. É só eu com a jogar. O que é isso? O que é isso? Então vamos mostrar aqui pro pessoal o nosso cantinho onde gravamos os vídeos. O que é isso aqui? Essas são as ferramentas que eu abri o HD ontem. Pra ver se tava bom. Mas tava tudo ruim. Parece uma... Um Google móvel que você ligar na tomada e ele fica falando. Nada a ver. Então aqui é a nossa área onde gravamos vídeo. Quando gravamos eu fico nesse computador. E o Paulinho fica ali. Aquela câmera ali pega a gente. Filma a gente. E esse é o nosso microfone. Tá nem ligado. Au, au. Au, au. Au, au. Aqui tinha um cara da escolinha do professor Raimundo que via um microfone grandão assim. Ele falava... Lembra? Não, também não é do seu tempo. Não, não é do nada não. É só coisa velha. Só a gente velha que vai lembrar. E o nosso fundo verde. Aqui temos uma rosa comida do vídeo que gravamos lá no canal da mamãe. E eu que comi o chocolate daqui. Aqui tem uma nuff aqui pra se proteger de noite. Porque surgem os pesadelos vindo ali no telhado. A gente pega as duas aqui pra tirar um dedo. E tem pesadelos mesmo. Lembra dos gritos de ontem? Lembro. Tem gato caindo. Gato não. Esse gato. Aí um grito de gato. Tava sinistro ontem. Ontem tava sinistro. A gente pensou que era gato caindo do prédio. Mas só que não era não. Não, não era gato caindo do prédio não. Era de estar com fome. Nossos gatos também dormem lá do lado de fora. O Luke e o Vader. Será que eles ficam gritando assim? E quando a gente chegou aqui eles ficaram gritando. Eles ficam falando. Ah, não. Ah, pra mim. Por favor, pra mim. Ah, o povo quer saber. Que cortina grande essa aí, Pauline? É pra... Vamos ver. É pra tampar a iluminação? Também. Isso aí é pra tampar a iluminação. E pra... Ela é um pouco grossa. Ela é de... Ah, pra não fazer barulho? É, pra isolar um pouco o barulho. Funciona um pouco. Só que... A gente não ouve quase nenhum barulho daqui. Porque a janela tá fechada também. É, e se a gente abre a janela começa os gritos. É, pra gente poder gravar senão... Fica muito barulho. Então aqui nessa mesa ficam dois computadores. Eu e Pauline ficam aqui. Aquele computador lá ficava com os dois monitores. Um pra gente monitorar a gravação. E outro a gente joga aqui. Eu jogo lá no sofá. E o Toquinho? O Toquinho foi excluído dessa configuração aqui, né Toquinho? Porque não tem espaço. O Toquinho antigamente jogava aqui, ó. O Toquinho tava jogando aqui. Aquela cadeirinha rosa ficava aqui. E o computador ficava aqui. Aquele notebook pequeno ficava aqui. Ó, o Toquinho ficava chutando esse fio aqui. Arrebentou o fio. Resolvemos pegar a mesinha do Toquinho, né Toquinho? Agora o Toquinho tá com uma configuração melhor. Ó, o Toquinho senta aqui, abre aqui e joga lá no sofá. Confortavelmente. Não fica aqui, fica aqui. Tá jogando Minecraft comigo. O Toquinho fica numa boa aí no sofá. Ó, o Luke. O Luke chegou. E o Luke, o Luke ontem, o Toquinho olhou pro lado e o Luke grudou na roupa dele. O Luke acordou e grudou na roupa do Toquinho. O Luke ontem tava sinistro. Te atacou? O Luke, ele é atacante. O Luke tava muito doido ontem. Se o Luke for pra guerra, ele vai ser da linha de frente. E o povo quer saber, ó. A gente entrou aqui, apareceu esse volante aqui. Que que é isso, Paulinho? É que o papai joga uns jogos de carro. Essa marcha aqui, que não funciona. Não, funciona sim. Não, no Forza não funciona não. Ah, no Forza. Funciona sim. É, só que você montou na tua configuração. Quase igual ao controle de Xbox, é assim. O Paulinho vai aprender a dirigir no simulador de carro, né Paulinho? Agora não, porque eu sou criança. Mas se aconteceu alguma emergência, você tava me falando que teve um vídeo aí que o garotinho... É, o avô dele desmaiou no carro, aí o garotinho que jogava GTA, ele tinha 14 anos, jogava GTA e... Sobe e dirigiu um pouco, aí depois bateu num poste, mas não aconteceu nada. Não bateu no Forza. Eu pensei que ele conseguiu levar o avô dele pro hospital. Não conseguiu não. Ele nem sabia onde é que era o hospital. E cadê o Toquinho? Ah, que a gente tava assustada aí, né, Toquinho? E aquele quadro ali, preto e branco. O povo quer saber, é antigão. É, não é tão antigo. É o nosso tataravô. É filtro esse... Eles botaram filtro na foto, assim. Era quando eu era criança, eu tirei uma foto, colocaram filtro assim, e esse daqui atrás. Tirei da minha escola. Bonitinho, Neto, queim? Olha isso. O que é isso? É um Firox. A gente fala sempre de coisa marombadona, né? Quando você alimenta o bicho, ele fica marombadona pra te matar. Parece o Veio, e olha só, olha só. Ah, parece. Só que ele é muito pequeno esse bicho. Esse é do Arquigénesis. Dá pra eu baixar, só que eu quero jogar... Ó, pra gente, viu? Tá aqui o Firox, pra domar ele, você tem que dar elemento pra ele. Tem que aguentar aquilo, aquele... Você tem que... Ele vai ficar marombadão, você tem que fugir. Você tem que esperar ele voltar ao normal. Pra você baixar o Arquigénesis, você precisa do Arquenormal e comprar o Arquigénesis. E cadê o Arquenormal? Já baixou ou tá baixando? Tá baixando. Peraí, o que eu quero saber é como botar em português, porque eu não sei. Depois eu vou fazer um vídeo como botar em português. Vamos lá. Join Arqu, Survival Evolved, Print... Nossa, que são modos, né? São Survival Evolved... Cuidado aí, Tuquinho. Cuidado com a cadeira. Se você mexer a cadeira, passa por cima do Luke. Luke, sai daí, Luke. Vem, Luke, sai daí. Fica no ar. Perigoso aí, Luke. Começamos? Eu não sei como é que corre. Você começa numa ilha deserta, cheia de dinossauros. Ó, o control bate. Como é que corre? É o dinossauro voando lá, ó. Dá pra gente pegar o Pterodáctil. Ah, não. É o Slip... Olha o Perron. Eles roubam comida. Eles... E se você não tiver comida, eles te matam. Eu sei. Se não tiver comida, eles te matam. Olha um dilofossauro aqui, um trike. Já lá. É... É que eu jogava o Mobile. Vai lá pra cima dele. Não, eu não tenho nada. Eu preciso aprender a abrir o inventário. Como é que abre o inventário? O T... É o I, é o I. Clássico do Ark, só com as árvores. Luke, tá mexendo. Tá, eu tô morrendo aqui. Que isso, Luke? Tá mexendo aí no computador, Luke? Pode ir não, hein, Luke. Vai comer esse computador aí não, hein? Eu tô com frio. Ó, quebrei uma árvore. Ó, eu despedacei a árvore com os punhos. É... Vai ver... Meu Deus do céu. Mas eu quero ver os dinossauros. Vai lá, vai lá. Não, não vou ali no... Não. Vai lá, se morrer, começa de novo. Vai lá, vai lá, vai lá. Eles te levam? Eles te... Não, eles pegam minha comida. Tá bom, vou lá neles. Tá bravo os bichos. Os bichos tá bravo. Uma coisa que eu odeio é... Pega mais táxi. Rispy Horns. Eu acho que eu falei certo. Titanoboa. Pior ainda, eu odeio mais ainda. Mas esses bichos aí, eles não te matam. Mas eles... Se você entrar no território deles... Território deles? Eles ficam te batendo até... Tipo... Eu quero comida, senhor. Tem uma coisa voando ali. Ali é o drop. Eu preciso de nível 3, nível 15 ou nível 30 pra abrir um. E eu tô no nível 1. Você... Dá o socão. Boom. Que que isso? Parece uma barata fulano. São... Boom. Quebra a árvore. Ó. Essa ilha... Se você matar um dinossauro... Depois de um tempo, vai surgir outro dinossauro. Essa ilha aqui... O arco é assim. Se você quebrar uma árvore, daqui a pouco ela vai voltar ao normal. Se você quebrar uma pedra, daqui a pouco ela vai voltar ao normal. É estranho. Né? Porque essa ilha não é natural, né? O arco é uma estação espacial. Ó. Eu tô trabalhando uma lança aqui. Você é tipo Minecraft? É. É quase o Minecraft. Tem como ativar o modo criativo no arco, mas eu não quero. Porque aí fica sem graça, né? Se você ter tudo no meu jogo. O meu objetivo é domar uma tusoteustes. O que que é tusoteustes dessa coisa aqui? Preciso chegar no nível 96. Não sei qual é o nível. E o personagem... Ele vai crescendo o cabelo. Tá? Você nasce careca e o cabelo vai crescendo. Já tá crescendo. Aí daqui a pouco você já vai tá lá no nível 100. O teu cabelo já vai tá que nem a da Rapunzel. Ó. Quando eu pegar uma lança, eu vou matar aqueles de espirrorno. É uma lançada, eu mato qualquer um. Ó. Lança, você tem que criar um monte. Ó. Já criei quatro. Porque aqui elas quebram no meio do combate. Não dá pra você ver quando ela vai quebrar. Mas ela quebra. Pega o Mastax. Não, não. Pega o Mastax. Não, eu pego o Mastax. Ele rouba qualquer coisa do teu inventário. Meu Deus, que chato. Olha aí, um aí. Não, não. Esse daqui é perigoso. Esse daqui é o... Ele não me atacou. É o Mildo 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 Malfodão. Que bicho feio, hein? É Mildo Malfodão. É um dragãozinho. Eu gosto dele até. Cuidado que pode ter. Ó. Golfinho, golfinho, golfinho. É o Ictiosauro. Ele é do bem. Ele gosta de ficar seguindo a gente. Só que nesse caso eu não quero. Cara, mas é muita sorte encontrar. Que eu vou tomar aquele bicho aqui. Eu odeio ele. Eu vou matar. Eu acho que ele vai fugir quando eu acertar a lança nele, né? Meu Deus do céu. Ih, tá vindo pra cima. Tá vindo pra cima. Ih, ele quer roubar. Toma, matei. Vamos tentar matar aquele Dilofossauro, né? Dilofossauro ele ataca. Não dá pra tomar, não. Mais um tá de brincadeira comigo, né? Ih. Isso, escapou. Toma. Toma, não. Ele levou mais alto. Morreu. Sai, compso. Sai, compso. Ih, tem uns pequenininhos te atacando. Compsos. Sai daqui, compso. Sai. Eu gosto de vocês, mas não gosto tanto, não. Parece que é parque dos dinossauros e os pequenininhos vêm te atacar. É. Não, eles não vêm te atacar. Eles ficam te observando depois que eles te atacam. Ou se você atacar, eles vêm o bando inteiro pra te atacar. Mas é bem de boa matar compsos. Oh, trai que... Não, trai que eu não vou matar, não, né? Você sabe. Dá uma aí, dá uma aí. Não dá. Ele tá prego na água aí. Caraca, leva 23. Esse bicho aqui é poderoso. Ele deu uma travadinha ali. Mas esse bicho aqui é poderoso, ó. Ó, ó. É, ele tá preso, tá bugado aí. Não, é que às vezes ele se entalha. Mas se eu bater nele, ele vai... Ele vai se bugar e vai vir atrás de mim. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Não esqueçam de dar o like e se inscrever no canal. Tchau. Tchau. E se inscrevam lá no canal da mamãe também, né, Paulinha? É. Taremos fazendo mais vídeos lá. Tchau. Tchau.